Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre os biomas terrestres. Para isso é importante sabermos a definição de biomas terrestres, que são regiões que compreendem grandes ecossistemas constituídos por uma comunidade biológica com características semelhantes. Ou seja, são áreas da superfície terrestre que apresentam características biológicas, características de vida vegetal e animal similares, parecidas. E aí a gente vai perceber que o território brasileiro dispõe de vários biomas. Dispõe ao todo de seis biomas que, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os seis biomas são o bioma amazônico, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, e que se encontram distribuídos pelo território brasileiro conforme você pode ver na imagem que está aparecendo na sua tela. Então nós temos essa disposição dos biomas no território brasileiro. E aí o primeiro bioma que eu trago para você é o bioma amazônico, que abrange a maior floresta tropical do mundo e estende-se por nove países da América do Sul, além de ocupar 40% do território brasileiro. E a partir dessa definição conseguimos entender a Amazônia Internacional e a Amazônia Legal, aonde a Amazônia Internacional é este bioma que compreende esses países da América do Sul, diferente da Amazônia Legal, que compreende apenas a porção do bioma amazônico localizado em território brasileiro. Nós também vamos perceber que um outro bioma de fundamental importância é o Cerrado, que conforme pode ser observado nesta imagem, ele também pode ser chamado de savana brasileira e apresenta paisagens distintas em função do contato que ele dispõe com outros biomas, podendo muitas vezes ser considerado um bioma de transição entre o bioma amazônico e a Caatinga, o bioma amazônico e a Mata Atlântica. Já a Caatinga é um bioma que está presente principalmente na região nordeste do território brasileiro e que dispõe de características bastante próprias, aonde ele apresenta um clima semiárido, ou seja, um clima quase seco, aonde a diferença entre ele e um deserto é o índice pluviométrico, a quantidade de água disponível que é muito maior. Além disso, a Caatinga também tem esse nome em função de ser uma mata branca e essa palavra Caatinga de origem indígena, fazendo com que faça-se alusão a essa vegetação bastante seca, mas que quando entra em contato com a umidade, rapidamente se desenvolve em função também da fertilidade do solo. Outro exemplo de bioma que nós temos no território brasileiro é a Mata Atlântica, que apresenta uma grande biodiversidade em função da sua localização, que estende-se por praticamente todo o litoral brasileiro. E este bioma também sendo o que mais sofreu com o processo de ocupação humana, haja vista que o processo de ocupação se deu do litoral para o interior. Nós também temos o Pantanal, que muitas vezes é considerado como um pântano, porém ele não pode ser definido como pântano, pois um pântano dispõe de áreas alagadas durante todo o ano. Já o Pantanal matogrossense, sul-matogrossense, ele apresenta momentos de alagados, mas momentos também em que ele está seco. Então isso faz com que esta área não possa ser chamada de pântano e é um dos biomas que vem sofrendo muito com a prática da pecuária. Nós também temos um outro bioma que conforme pode ser visto na tela é o Pampa, que também é conhecido como os campos sulinos e que abrange uma grande extensão do território do Rio Grande do Sul. E este bioma sendo caracterizado por vegetação rasteira de pequeno porte, principalmente gramíneas e arbustos. E a sua utilização principal se dá pela prática da agricultura e da pecuária. E quando a gente fala na pecuária, ela acaba sendo realizada muito nessas áreas em função do pasto já estar ali disponível para o gado. Neste vídeo nós falamos sobre os biomas brasileiros. Espero que tenham gostado e até breve!